Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Professor Baroni. Vamos fazer mais um vídeo de VOF? Vamos sim, então vamos lá. Compartilhe, curta o vídeo, dê aquele joinha e acesse o material disponível. Vamos lá, pai, bola, rapidinho. É seguro uma carteira apenas com fio de papel? Depende, se você tiver outros ativos também, ok. Mas se você tiver só fundos imobiliários, é importante que você diversifique um pouco mais. Até porque só papel você está exposto exclusivamente a riscos de crédito. Isso não necessariamente vai te dar problema, mas num caso muito extremo pode te dar um desconforto. Já pensou se os juros explodem? Se a inflação não para de cair nunca, você vai ter que renegociar praticamente todas as dívidas. Se você é dono de um imóvel, mesmo que você vai ter que renegociar um contrato, o imóvel já é seu. E aí, no caso de um fundo de papel, você tem só dívida. Então, sempre é bom lembrar desse detalhe. Não olhe só a renda, olhe o que realmente origina a receita de um fundo de papel. A alavancagem é sustentável? Verdadeiro, mas depende. A alavancagem, isoladamente, ela parece assustadora. É uma palavra que causou muito trauma aí, ou susto, pelo menos, em alguns investidores aí no ano passado. Mas cuidado, a alavancagem pode ser bem ou mal feita. Pelo que eu tenho olhado, fundo a fundo, a grande maioria está sendo bem feita. A grande maioria. E aquelas que não estão, a gente vai apontando um caso aqui, outro ali. Independente disso, a gente tem pedido muito para os gestores publicarem os cronogramas de amortização, que eu acho que é onde está o problema, que quase ninguém viu. O pessoal está preocupado com o juro, mas o juro normalmente vai sendo pago dentro do fluxo de receita. A amortização é necessidade de caixa. Eu acho que é aí onde está o problema. Então, a gente tem que olhar se o fundo que a gente tem, que está alavancado, se ele tem pelo menos uma disponibilidade de caixa de um ano, dois anos, para que ele nunca tenha que fazer uma emissão rápida para tentar fazer dinheiro de última hora, ou ter que pedir ainda mais carência dessa dívida, ou ser obrigado a cair muito a renda, ou ter que vender um imóvel rapidamente. Eu acho que se a gente conseguir entender melhor a mecânica da amortização e do juros, fica mais fácil. O meu receio, agora falando aqui individualmente, está mais na amortização e não no pagamento de juros, que é onde é combinado, vamos falar assim, com os aluguéis que estão sendo gerados lá. Tá ok? Mas, claro, tem risco. Inclusive, a gente tem feito, fizemos, na verdade, várias lives em 2021 ao longo do tema. Vale conferir, sim, para que vocês entendam melhor que no curto prazo gera-se bastante valor, no médio prazo tende a gerar valor e no longo prazo só irá gerar valor se realmente o gestor conseguir fazer uma boa adequação do caixa para não ter nenhum transtorno até o fim da operação. Indo para frente, é correto esperar que o valor das cotas corrija para o valor dos imóveis no longo prazo? Pergunta muito, muito, muito polêmica. E aqui a gente tem que lembrar sempre que, se eu estiver olhando para um horizonte de curto prazo, dificilmente essa equação vai se fechar. A gente tem que olhar sempre em um universo maior. Então, você tem que pegar o fundo que você tem e ver se realmente, ao longo de 5, 10 anos, eu gosto até de trabalhar com até um pouco mais, 10, 12, 15 anos, se você teve uma consistência naquele fundo. O problema é que a nossa indústria é jovem, a gente ainda não tem tantos elementos assim para conseguirmos bater o martelo. Mas, nos poucos fundos que têm mais história, que são fundos com gestão ativa, que conseguiram fazer missões, mas comprar e vender imóveis, a grande maioria deles, sim, corrigiu, inclusive, com um pouco de prêmio em cima da inflação. Inflação mais 4, inflação mais 5, inflação mais 6. Então, mostra que temos, sim, boas perspectivas para os fundos imobiliários de longo prazo. Gestora do FII é mais importante do que a administradora do FII? Pergunta polêmica. Parece que é simples, mas ela não é. Vamos lá. A administração é fiduciária, é aquele que realmente está ali tomando conta de todos os documentos. A gestão é a inteligência imobiliária que há por detrás das decisões. Eu diria que, no longo prazo, a gestão é mais importante. Então, essa afirmação é verdadeira. Ok. Mas a gente não pode esquecer que o administrador é quem toma conta, é quem faz toda a parte de documentação. Então, a gente tem que ter administradores bons também. Não adianta eu ter uma inteligência imobiliária, mas toda a parte de documental, todo o meu relacionamento com os órgãos reguladores está ruim. Então, é importante que você tenha os dois bons. Por isso que aquilo que eu falo, a taxa de gestão e administração é sempre polêmica. Como é que ela é cobrada. Mas quando você traz para esse universo fiduciário e entende que não é simplesmente estar com a chave na mão do imóvel, mas ter que fazer toda a gestão imobiliária, gestão de contratos, a gente entende por que é polêmica essa questão de como é que esses players devem ser remunerados. Não é isso? Mais uma aqui. Existe a possibilidade de mudar a gestão passiva para ativa? Pergunta excelente. É verdadeira. Só que você vai precisar chamar uma assembleia. Córum qualificado, mais do que 25%. Mas eu acho, inclusive, que dentro desse momento que a gente está tentando buscar mais consolidação na indústria, realmente mais governança na indústria, eu acho que vai ser uma tendência natural daqueles fundos que ainda estão com mandato passivo procurarem a mudança dos seus regulamentos para ter mais liberdade, até mesmo para criarem fusões e criarem mudanças de administradores, mudança de gestores, mudança de portfólio, mudança de mandato mesmo. Ou seja, eu tenho aqui um prédiozinho ou dois prédiozinhos, de repente eu quero ter cinco, seis, mas eu quero deixar ele mais híbrido, poder investir em outros tipos de imóveis. Eu acho que isso é importante sim, é possível e deve ser feito. Tá bom? Até a próxima, pessoal. Compartilha o vídeo e curta o vídeo aqui. E lembre de dar aquele joinha e compartilhar. E assinar o canal. E mandar para os seus amigos, mandar para os seus parentes, todo mundo aí do seu trabalho. Valeu, até a próxima. Um abraço, valeu. Tchau. 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 Tchau.